25 de julho de 2024, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, sede dóceis ao chamado do Senhor, cuidai da vossa vida espiritual. Não vos afasteis da verdade. Aconteça o que acontecer, permanecei fiéis ao meu Jesus e à sua verdadeira igreja. A igreja do meu Jesus é a arca da nova aliança que o céu preparou para vós. Não vos afasteis dela. Na grande tribulação, somente os que são fiéis serão capazes de suportar o peso das provações. Como no tempo de Noé, muitos ficarão de fora e a dor será grande para os meus pobres filhos. O grande naufrágio da fé atingirá muitos homens e mulheres, mas aqueles que permanecerem fiéis aos verdadeiros ensinamentos serão salvos. Coragem, eu sou a vossa mãe e estarei sempre convosco. Avante pelo caminho que vos apontei. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém.